A Santa Casa de Campo Mourão teve uma renda líquida de 152.400 reais com o show de prêmios realizado no último domingo. Foram vendidas 14.925 cartelas, o que deu brutos 223.800 reais. Também houve 12 mil em doações. A venda de cartelas foi menos da metade do ano passado, quando foram comercializadas mais de 30 mil cartelas. Os prêmios foram entregues nesta terça-feira pela manhã. O dinheiro será usado para ajudar a pagar o 13º salário dos funcionários do hospital. Com todas as dificuldades que ocorreram, eu avalio positivamente sim, porque não consegui uma meta que nós precisávamos, mas aparentemente em retorno vai ser um pouco maior do que o do ano passado. Por isso eu estou satisfeito e sempre estou satisfeito. Eu concluo, a gente faz uma ação e no término eu fico feliz porque é uma meta que foi detalhada para cumprir e nós cumprimos. Então não tem nada a reclamar não. A venda das cartelas ficou dentro da expectativa, um número aproximadamente, senhor Zé? Não, não ficou dentro da expectativa, porque praticamente deu abaixo da metade do que nós vendemos no ano passado. Foi vendido no ano passado 33 mil cartelas e esse ano vai dar em torno de 14.900 e alguma coisa. Como houve um acréscimo no valor da cartela e como nós não tínhamos despesa do parque em si, seria só a despesa de prêmios, então nós tivemos um resultado até melhor do que o ano passado. Nossa, a sensação é maravilhosa, né? É um décimo terceiro que todo mundo queria, né? Nós fomos muito felizes, muito graças a Deus por ter recebido esse prêmio e no momento a gente nem acreditou, né? Que era verdade, que eu nem lembrava na realidade que eu tinha comprado essa cartela a mais, fazia tanto tempo e daí ser contemplada, né? Você não estava no dia do sorteio lá no Parque Exposições. Ligaram para você? Como é que você ficou sabendo? Eles ligaram, eu não estava lá e nem o meu esposo. Eles ligaram, meu esposo estava viajando, foi num domingo, né? Eles ligaram para ele, daí ele ligou para mim, falou que era para mim entrar em contato, que ele nem estava acreditando, ele achou que era um trote, né? Daí eu liguei para a Paula, a Paula confirmou que era verdade e a gente ficou super feliz. Quantas cartelas vocês compraram? Uma cartela. Só uma cartela? Uma cartela, ainda nem fomos lá marcar porque compramos, mas para, tipo assim, é da Santa Casa, mas para ajudar, né? Que a gente, tudo que vem da Santa Casa, a gente ajuda do jeito que a gente pode, né? E nem imaginava que ia sair para a gente, ainda sozinho, né? Ele ganhou sozinho. Uma bênção de Deus, com certeza, veio na hora mais certa possível. E é gratificante também porque eu comprei pensando unicamente em ajudar a Santa Casa, né? Não visando prêmios, coisa assim. É muito gratificante. A senhora estava no dia do sorteio no Parque de Exposições ou também ficou sabendo pelo telefone? Fiquei sabendo por telefone. Eu comprei o meu bilhete da Santa Casa às 12h30, 13h mais ou menos, na Praça da Matriz, na hora da exposição dos carros antigos. Aí a moça passou e eu acabei comprando, na última hora, vem dizer, né? Vem boa hora, final do ano, Natal se aproximando, ano novo. Com certeza, os netos agradecem. Os presentes estão garantidos. Com certeza. Eu fiquei muito feliz, no primeiro momento, eu fiquei feliz só em comprar. Porque a Santa Casa, eu, três meses atrás, eu precisei da Santa Casa e fui muito bem atendida, muito bem mesmo. Os funcionários, sim, um atendimento ótimo, né? E eu fiquei muito feliz só em comprar. E o prêmio foi uma surpresa e eu estou muito feliz mesmo. Como foi que você ficou sabendo que era ganhador do prêmio? Foi por telefone ou você estava na hora de sorteio lá no Parque de Exposições? Por telefone, por telefone. Eu trabalho muito a semana inteira e eu nem me lembrei. E a cartela estava guardada, então foi por telefone. Na verdade, você comprou a cartela para ajudar mesmo? Para ajudar. Eu nem pensei em prêmio, eu pensei só em ajudar. Se eu pudesse, eu ajudaria mais. Eu acho que toda a população moroense deve ver melhor a situação da Santa Casa. Por outro lado, vale a gente ressaltar que é um trabalho sério, os prêmios realmente são entregues. As pessoas, às vezes, podem ficar com dúvidas, né? Mas você aqui é a prova viva disso aí que o prêmio realmente é entregue. É, é um trabalho muito sério. Quando eu comprei, eu não achei que fosse tão sério e se eu pudesse, eu tinha comprado até mais cartelas na época, né? E eu acho que a gente tem que ver com bons olhos a situação da Santa Casa. E eu acho que a gente tem que ver com bons olhos.